Fazia tempo que vocês não viviam por aqui, agora retomei de fato, e uma das coisas que eu quero voltar a falar é sobre o cronograma, mas hoje a gente vai falar de um cronograma especial, todo o protocolo que a gente fez na Carmen durante esse período, desde que ela começou comigo, porque vocês têm muitas dúvidas em cima do cabelo da Carmen, então hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas. O cabelo da Carmen a gente iniciou um protocolo de cronograma capilar personalizado, ela quando chegou nas minhas mãos, ela estava com corte químico, estava com uma técnica de mega hair inadequada para o corte químico que ela estava, e a gente fez uma correção de cor, só que antes de fazer a correção de cor, a gente teve que fazer uma reposição no cabelo para ele suportar, por mais que fosse uma tintura, ele teria que suportar essa química. Ao longo desse período, a gente primeiro não mexeu na cor, a gente só tonalizou, usamos mega hair de nano cápsula, o cabelo dela foi crescendo, depois de um período a gente pintou, a gente escureceu, porque a gente viu a questão de contraste para ela deixar uma cor legal que enaltecesse a beleza dela. E aí, junto com isso, a gente fez a correção de cor, trabalhamos a primeira vez com contorno, que foi a questão de clareamento só nessa parte mais frontal, mudamos um corte, depois mudamos de nano cápsula para fita adesiva, que foi quando o cabelo dela já estava praticamente do comprimento do mega, mas sempre utilizando o que eu chamo de técnica de meshes inteligente. A gente não faz o mega hair no cabelo, a gente faz o mega hair no cabelo da crente, mas fazendo toda a cor no mega hair e não no cabelo dela, justamente por causa do corte químico. Depois das meshes de mega hair, a gente tirou o mega, ela ficou só o cabelo dela, a gente fez um tom mais quente, que é o que predomina, e trazendo o tom mais natural dela. E agora, por último, a gente está fazendo uma iluminação sutil, uma que a gente chama de baby lights, que são mechinhas bem frinhas com os pontos de luz, para dar uma textura no cabelo e trazer uma leveza. Então é isso, gente, até a próxima semana. Quem quiser agendar, eu estou na Barão de Ubar 269, faço os agendamentos todos pelo Insta e pelo WhatsApp, e qualquer dúvida é só me chamar lá.